Eu vejo uma novidade muito grande chegando e uma surpresa de uma forma inesperada acontecendo ao teu favor. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E você tem o amado, você tem perseverado, você tem confiado. E o Senhor está falando assim, tempo de honra, tempo de virada, tempo labaçoe de cantrai que Deus vai mudar esse quadro, viu? Vai mudar esse cenário e vai mudar a tua história. Eu vejo um cenário de pessoas aqui que você tem andado, tem andado, tem andado com muita dificuldade. Mas o tempo de você cantar o hino da vitória chegou. O tempo de você viver o sobrenatural, coisas maiores estão chegando na tua vida, na tua história. Papai vai te surpreender e aquela honra vai acontecer na tua vida, na tua história. E você vai ficar de uma forma tão linda, tão admirado. E você vai falar, valeu a pena eu perseverar, valeu a pena eu não desistir. Porque essa roda, ela já está girando. Quando Deus faz, Ele faz por completo. E Ele está falando assim, eu estou fazendo por completo. Para te abençoar e para te entregar. Os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, né? Mas são as coisas que Deus já tem preparado e reservado para aquele que o ama. O que Deus já preparou, o que o papai já reservou e já projetou para a tua vida, para a tua história. É uma coisa nova, é uma coisa grandiosa. E você vai sim voltar a sorrir. As coisas vão cooperar, vão dar certo. E eu quero profetizar aquele milagre, aquela benção, aquela vitória. Ela já está chegando. Ela já está sendo providenciada. Deus está falando assim, você clamou, você pediu, você perseverou. Lava sua ilha, canta lá, aleluia, glória a Deus. E a tua perseverança, ela te levará a um lugar de honra, a um lugar de destaque. Porque o Senhor, Ele já começou a movimentar. Ele já começou a trabalhar. E quando você menos esperar, você já vai estar frente a frente de uma grande benção. Frente a frente com uma grande novidade. Porque a novidade será linda, a novidade será para te beneficiar, será para lhe honrar, será para te entregar por completo a benção, o milagre e a vitória. Eita que é forte, Brasil. Você perseverou muito, né filha? Você perseverou demais, né homem de Deus, mulher de Deus? E agora é o momento de você deixar esse lugar aí de humilhação de uma vez por todas. Quantas das vezes você perseverou, você plantou, você pediu, você esperou. E os que confiam no Senhor serão como um monte de seão que não se abala. Mas permanece para sempre. Você não vai ser abalado, você não vai ser atingido. Deus está chegando hoje para te surpreender, para te arrancar desse vento, dessa tempestade. E a benção, ela vai ser muito grande. A honra, ela vai ser maior. A tua vitória, o teu milagre, ele já está acontecendo. A glória da segunda casa, ela vai ser maior do que a primeira. Tem pessoas aqui nessa live, nesse vídeo, que Deus vai te surpreender de uma forma, mas tão maravilhosa, tão linda, que você vai entender o mistério aí. É forte, é para você. Por causa de você. Aleluia, o Senhor faz. O Senhor opera. E o Senhor entrega. Essa peleja, ela não é tua, essa peleja é de Deus. E é Deus quem vai na tua frente para guerrear, para pelejar, para tirar os embaraços, os impedimentos e te entregar uma grande bênção. Eu vejo você de posse de vitória, de uma grande vitória, de uma grande bênção, de uma grande resposta que está chegando, que está a caminho e vai ser algo grandioso para mudar a tua vida. Não para, não desista, porque o teu milagre já está chegando. O teu milagre, ele já está acontecendo. Deus usa situações onde a gente nem imagina para abençoar e para honrar. E o Senhor está falando assim, eu vou te honrar, eu vou te entregar e eu vou colocar você de posse de vitória, de cabeça erguida, para liderar e para voltar a sorrir nesse cenário. Porque tem uma honra muito grande chegando para a tua vida. Tem uma honra muito grande chegando, glória a Deus, aleluia, para a tua história. Meu Deus, que coisa linda, é forte, Brasil. Deus está falando assim, chegou o tempo, chegou a hora que o Senhor vai virar esse cativeiro, vai virar a página da tua vida, vai virar a página da tua história. E você vai voltar a sorrir e você vai testemunhar. Porque muitos falaram por aí que não tinha jeito, muitos espalharam por aí que você não iria conseguir. Mas o Senhor está falando assim, filha, filha, eu trago a benção, eu trago a vitória, eu trago a honra e faça acontecer. Preste atenção, olha para cá, em poucas horas, tu verás uma confirmação muito grande, uma benção e você vai viver uma dupla honra em poucos dias. Deus, ei, vai acontecer uma virada, meu Deus, coisa linda, vai acontecer uma virada tão grande, uma virada tão extraordinária na tua vida, na tua história, que o Senhor está falando assim, eu estou mudando, eu estou trazendo a realização e eu vou materializar. Escreve aí nos comentários, Deus vai me honrar, Deus vai realizar. Escreve aí com fé, minhas obrelhas amadas e queridas, porque chegou o momento de papai concluir, concluir, do Senhor te surpreender e o Senhor está falando, eu vou fazer, eu vou caprichar e eu vou mudar o teu quadro, eu vou mudar o teu cenário. Não importa o que os outros acham, o que os outros acham não determina a tua vida, a tua história. Está entendendo a palavra profética? O que os outros pensam não determina quem você é. Quem te conhece é o Todo-Poderoso. Deus te ama, Deus conhece o teu coração, a tua sinceridade lá no oculto, no secreto. Deus conhece você e Ele está falando assim, isso basta e Ele vai chegar para honrar, para mudar a tua vida, para mudar a tua história. O melhor de Deus está chegando. Compartilhe esse vídeo, deixe o teu like que está curtido e você que for novo por aqui, se inscreva aqui embaixo no canal para receber novos vídeos e ative o sininho de notificações na opção todas. Amém, queridos? Deus abençoe e até o próximo vídeo. Deus abençoe e até o próximo vídeo.